O meu povo, alô Brasil, cuida pra cuidar sim, é novidade, tá na rede, pipoca, com mais um vídeo, DM, eita, aqui o DM Card, cartão aqui é boia, lança mais um cartão extra bom, é pessoal, parceria aí com DM, DM Card, é DM aí que tá comprando tudo, comprou Trig, Forte Brasil, e lançando cartão aí, é boia aí, pro povo sentar o dedo, né, aqui ó, é pessoal, Mais um novo cartão aí, da DM Card, é, dessa vez, é, é o cartão, é o cartão, extra bom, quando você for fazer o cartão, feito pelo WhatsApp, você coloca lá o nome, extra bom, o nome da loja, beleza pessoal, para alguns estados, parece que não tem loja, mas parece que é de Santa, Santa Catarina lá, o pessoal que faz cartão lá, sendo aprovado aí pelo WhatsApp, certo pessoal, olha aí o cartão aí ó, Tem ele sem bandeira, cartão digital, e o cartão da bandeira Mastercard, olha aí, prazo para pagar, né, parceria até tudo, três vezes sem juros, aí, atendimento limite automático, né, benefício exclusivo pra você, Mastercard Suprendo também tem aí ó, é, DM, app, você baixa o app, né, aí ó, né, tudo aqui mastigadinho Pra você, conheça e aproveite hoje mesmo, quero um cartão, você clica aqui no botão vermelho, aí já vai cair aí no WhatsApp aí pessoal, ó, eu tentei fazer aqui ó, mas que deu, ah, deu que não tem loja, ó, não perca a chance, né, deixa eu ver aqui, cadê aqui, é, deixa eu ver, ó, ó, vi que o endereço que você me passou Fica um, em outro estado, né, loja extra bom, super, que você escolheu, escolha outra loja, né, então eu não fiz mais, veja aí ó, tá vendo, eu não fiz mais, Isso porque aqui na minha região não tem não, esse extra, extra o que, ó, extra, já esqueci, ó, como esqueci, do pipoca dos cartões, extra bom, é bom, 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 dm card, cobrando no idade de vinte e quatro, noventa, cuida pra cuidar, quem não aguentar, curra, né, é, pessoal, dm card aí, bota pra arrebentar nas anuidades do cartão, fala em cartão, palmeira pei, é, É, segue aí reduzindo o limite de muitos inscritos, você que tem o limite reduzido, manda print pra botar um vídeo pocando aí, de cima da perfisa, banco mais fraco do que card de piaba, aquele abraço, e uma boa madrugada pra todo mundo, seu José com mais um vídeo exclusivo, com cartão extra bom, da dm card, quem vai sentar o dedo, link na descrição do vídeo, aquele abraço pra todo mundo.